Oh glória, aleluia, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos ao Senhor com louvor para o canal Teologia Cantada, só louvores da arpa cristã. E o hino que vamos adorar é de número 54, que tem por título Louvemos ao Redentor. Você que gosta do nosso canal, deixe o seu gostei e se inscreva também para fortificar o canal. Vamos adorar o santo nome do Senhor Jesus? Então vamos! Minha alma louva ao Redentor, Jesus teu Rei, teu Salvador. Sou sobre a cruz, em teu lugar, seu sangue deu pra te salvar. Sou sobre a cruz, em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar. Salvo e seguro nele estou, pois com seu sangue me livrou. Oh, com quanto perdido e longe andei, longe de Deus e sua lei. Oh, terra e paz e ente amor, seguiu-me sempre, oh Salvador. Sou sobre a cruz, em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar. Salvo e seguro nele estou, pois com seu sangue me livrou Bendito o dia quando enfim, e Cristo sobre a cruz por mim Vencido pelo seu amor, rendido logo ao Salvador Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar Salvo e seguro nele estou, pois com seu sangue me livrou Em alma frita descansar, em Cristo pronto a perdoar Confia nele de coração e tu serás filho de Deus Confia nele de coração e tu terás o grande perdão Oh glória, somos adoradores, simplesmente adoradores Deus abençoe meus queridos Fiquem todos com Deus e até a próxima se Deus quiser Glória a Deus